Boas pessoal, estamos aqui mais uma vez, bem-vindos ao nosso... é o quê? Quarto vlog, não é? Não, é um vlog, é um Q&A. Bem-vindos ao nosso vídeo, vamos responder aqui umas perguntas que vocês fizeram no Dubai, na caixinha de perguntas que eu tinha metido quando estávamos de férias, então vamos a isso. Estão prontas? Prontas. Sim. Sim. Então, bora lá. A primeira pergunta foi, como é que estão a ver essa viagem no Dubai? Estão a gostar? Sim. Eu gostei ué. Eu gostei ué. Eu também gostei ué. Eu também gostei ué. Eu também gostei ué. Eu amei. Sim? Ok. Próxima pergunta. Ok. A segunda pergunta foi, este ano vão fazer mais alguma viagem? Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Não, acho que sim, está nos nossos planos, mas mais para o final do ano, quando a Cataleia já foi assim e mais cresceu. Sim. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Vamos viajar para o agarro. Para o agarro? Aham. Ok. Vamos lá. Próxima pergunta. Esta pergunta é boa. Estão sempre a perguntar. Pronto. Quando é que vai ser a vossa viagem à Guiné-Bissau? A viagem internacional e que ainda queremos fazer este ano vai ser à Guiné. Vai ser engraçado. No final do ano. Iremos todos. É arrustado. Com a Cataleia. Vocês vão correr muito lá. E aí vamos ser picados pelas galinhas. Com as galinhas. Vais conhecer a terra da avó Tita. Do avó Fim. Não é bom? Da avó. Avisa. Faz muito calor. Tem piscina. Mas oh pai, sabes uma coisa que eu não gosto. O que? É que as galinhas nos picam. As galinhas vão picar? Sim. Então tu tens de correr. Pronto. A galinha foi volar para a minha cabeça. Ok. Outra. Esta aqui é uma pergunta para a Tayana. Vamos a fazer essa pergunta. Tayana, tens ciúmes da Cataleia? Sim, claro. Tens ciúmes da Cataleia? Tens ciúmes da mana? Sim. Porquê? Porquê? Não. Eu acho que a Tayana não tem ciúmes da Cataleia. Tens aí. Imaginem. Eu acho é que a Tayana vai sentir ciúmes quando for e com os avós. Sim. Imagina. A Cataleia ainda não está aqui e ela já faz boias cenas que mostra ciúmes. Principalmente com os avós. Nem é muito connosco. É mais tipo com os avós dela. Ela é boia apegada ao meu pai e à minha mãe. E tipo, cada vez que se fala em Cataleia, esquece. Ela fica logo tipo, como é que vocês vão fazer? Tipo, quem é que vai me pegar ao colo? Quem é que me vai dar comida? Quem é que me vai dar banho? Tipo, cenas assim que é. Já, João. Esta pergunta é para ti agora. Bota a pergunta. Porque foste tu é que escolheste o nome. Ah, ok. O porquê do nome Cataleia? Tipo, nós estávamos a ver uns quantos nomes. Tipo, para rapaz e para rapariga. Tipo, não sabíamos ainda se íamos ser pais de menino ou de menino. Menino? Esquer. Estávamos na desgraça. Não tínhamos nome nenhum. O único nome que eu gostava assim de menino. What? Nunca, mãe. Eu chamava o filho de João. Se há a coisa que eu nunca vou fazer é dar nomes aos meus filhos. Tipo, nomes banais. Tipo, nomes comuns. Gosto de nomes, tipo, interessantes. Com alguma... Toiana é um nome interessante. É. Credo. Então, nós tínhamos assim uma lista de alguns nomes. Pensámos em Luna, não é? Luna. Tipo, alguns nomes assim. Tipo, e Cataleia foi o que me soou melhor. O João estava com muitas dúvidas. Eu estava sempre a dizer, hum, Cataleia. Cataleia. Mas depois fomos falando, falando, tipo, falámos com a minha mãe, não sei o quê. E tipo, toda a gente estava boa na onda, tipo, Cataleia. Então, olha. Esta pergunta é para a Taiana. Taiana, tu estudas? Clássimo. Tu não estudas? Estudo na escola, não é? Boa, é isso mesmo. Mas ainda estás na pré. É verdade. Ela vai para o primeiro ano em setembro. Então, ainda não estuda. Tipo, aprende coisas, mas é tipo, o pré. Mas eu sei quando é um milhão, mas menino é das minhas, das minhas, das minhas, das minhas, é quatro minhas, quatro minhas, quatro minhas, quatro minhas, quatro minhas, quatro minhas, quatro minhas. Mas meninas são quatro minhas. Agora esta pergunta é para mim. Como é que foi a minha reação ao saber que seria pai pela segunda vez? Tipo, a minha reação foi bué, tranquilo, porque foi planeado, né? Não apareceu assim, pá, vamos ser pais pela segunda vez. Mas desta vez é mais tranquilo. Sim que é mais tranquilo. Tipo, aprendemos bué com a Taiana, bué mesmo. No início tipo, com a Taiana foi bué, complicado. Éramos miúdos também. Mas aprendi rápido, estou preparado, estou bué, chill mesmo, tranquilo mesmo. Por isso acho que vai ser, vai ser fixe, vai ser interessante. O João nos ficava fraldas à Taiana de Cocó, quando era recém-nascida. Ai, nós sofremos bué mesmo. Mas pronto, nós sofremos bué com a Taiana. A Taiana foi uma bué bem complicada, já. Bué complicada. Agora é, mamãe? Ainda não. Espero que não. Vamos ver. E quando nós deixámos a Taiana, abandonarmos a Taiana nos avós, nós passámos mal mesmo. Chamávamos a minha mãe, tipo, para ir lá para casa. Nós morávamos em Lisboa e morávamos bué perto da minha mãe. Então, tipo, nós chamávamos a minha mãe e dizíamos tipo, vem cá para cima, tipo, já não aguentamos mais, tipo. E ela ficava com a Taiana um bocadinho só para nós podermos dormir, tipo, à tarde. Estás a ver? Pois, porque a Taiana ficava acordada à noite toda. Toda. E dormia, tipo, às três da tarde. E depois ficava com a mãe do meu pai. Tipo, ela dormia o dia todo e ficava a noite toda acordada. Ela adormecia, eram, tipo, sete da manhã. Nós víamos literalmente o sol lá fora. E era quando a Taiana adormecia e nós podíamos dormir. Mas depois, passada um bocadinho, ela voltava a acordar, tipo, esquece. Foi bem. Olha, pessoal. Mas quando eu era bebé, às vezes ficava com a mãe do meu pai. Pois é. Também. Também. Ah, avó Teresa, se for nos bués também. Para irmos ao cinema. Vou dizer só. Mãe, olha, manda-me salvar. Precisamos de ir aqui em casa. Fica que até nós queremos... Ir ao cinema. Tipo, vai ser um bocadinho. E ai, avó vinha. Mas foi complicado. Mas as avóas, olha, impecáveis. Vem mais. Vem mais uma. Por isso. Não relaxem muito. Agora, outra para mim. Mais uma pergunta para mim. João. Ih, esta é difícil. Tens quantas tatuagens? Ih. Não faço ideia. Não faço ideia. Eu não faço ideia. Uma. Epá, juro que eu não sei mesmo quantas tatuagens eu tenho. Nunca contei. Ah, já. Mas pronto. São boas. Tipo, tenho as costas todas fechadas. Os braços. Tipo, a perna também. Tenho o nome da Tayana de um lado. O nome da minha sobrinha no outro. Índia. E vou ter de fazer mais outra tatuagem. Índia. É o nome da Cataleia. É a minha prima chamada Índia. Quando eu conheci, ela não tinha tatuagens praticamente nenhumas. Ele só tinha tatuagens no peito. Não tinha tatuagens praticamente nenhumas. Nós fizemos. A primeira tatuagem dele foi aquela cruz. Quando estava comigo. Quando estava comigo. E depois... Esquece. Descambou. Fui sempre para abrir. Sempre para tatuar. Opa, onde é que está a cruz? Para quê? Fui sempre para abrir. Vou fazer mais. Tem que ter mais filhos? Claro que sim. Sim, 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 sim. A ti não te custa? Sim, 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 sim. Não, a vocês não vos custa. Vocês já têm que decidir, não é? Sim, 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 sim. Não sei. Eu quero... Tipo, há uma parte de mim que quer. Mas ao mesmo tempo, tipo, já vamos entrar nos nossos trinta, não é? Já. Então... Não sei. Não me vejo aos trinta e quatro ou trinta e cinco a ser mãe. Não sei. Vamos ver. Vamos ver se não vem mais um menino aí. Espera pai. Podes responder? Vocês têm irmãos? Eu tenho. Tenho dois irmãos mais velhos e uma irmã mais beira. Eu também tenho. Tenho alguns irmãos. Já. Alguns. Alguns. Se for fazer conta aqui, parte do pai, parte da mãe... Epá, não vamos sair daqui. Não vamos sair daqui mesmo. Não sabe como é que é. Pai africano. Estou filho, 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 filho. Essa pergunta também é fixe. Além da Cataleia, o que é que há de novo neste ano? 2024. As coisas da minha mamãe. Boa. A minha cama. Para além da Cataleia, vamos ser pais. Tipo, isso já é um desafio. Mas a nível de trabalho, também estamos a trabalhar muito para este ano. Vamos lançar o álbum. Isso. Então estamos todos a remar, tipo, no mesmo sentido. Estamos todos a trabalhar ao máximo antes da Cataleia nascer. Para quando ela nascer, podemos aproveitar ela. E depois é shows e etc. Trabalhamos juntos, portanto. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, conciliar tudo. Oh, mãe, mãe, mãe. Taiana, Cataleia. Isso é grave. Imagina. A comida no Dubai é fixe? É boa? É. Tipo, tens boa opção. Tipo, não é... Tipo, tens fast food, para quem é mais esquisito. Mas, tipo, tem comida boa boa. Tens, tipo, restaurantes de tudo. Tens, sushi, japoneses. Tens, pá, tens boé cenas mesmo. Não... E nem é caro. Fiz boé escolha. Eu gosto mais do café da minha. É, é porque é no hotel e etc. Mas não é caro. Tipo, as pessoas têm aí uma ideia do Dubai. Uau, boé é caro. Tipo, há cenas caras. Há. Mas tu consegues boé, tipo, conciliar. Ou vou gastar, ou não vou gastar. Ou, tipo, vou passar umas férias tranquilas, etc. Porque é mesmo tranquilo. Vocês conseguem decidir se gastam muito dinheiro. Se gastam pouco de dinheiro. E aconselho-vos a irem, tipo, experimentar o carro do Dubai. Porque ele é documento. Compraram a passagem? Em que agência? Obrigado desde já. E se é confiável? Comprámos com o agente de viagens Carlos. Já tínhamos visto algumas pessoas que tinham feito viagens com eles. Nós também já tínhamos feito a viagem para Punta Cana com eles. E correu, tipo, super bem. Eles fizeram o itinerário todo. Tipo, foi mesmo tranquilo. Mandaram-nos tudo. Os bilhetes. Tudo. Tipo, ah, têm que imprimir isto. Têm que fazer assim. Quando chegarem lá, é esta hora. Vai acabar o buzz. Enfim. Ajudaram-nos com tudo. E nós depois acabámos por fazer a reserva também para o Dubai com eles. E correu super bem. E o feedback todo, se vocês forem à página deles, o feedback é todo sempre muito positivo. A Cataleia, a Tayana e a Yasmin estão a dar muito trabalho. Estão a dar muito trabalho mesmo. A quem? A exerção? Estão a dar muito trabalho. Estão, então, estão. Não. Nada a ver. Criar mercado. Comprar café. Comprar café. Comprar café. Comprar café. E assim, minha samba. Ok. Próxima pergunta. Tayana, querias ter uma irmã ou um irmão? Antes eu queria ter um irmão, mas depois queria ter um irmão. Então, porquê? Não sei. Então, no início queres ter um irmão e depois queres ter uma irmã? Ela esteve sempre muito indecisa. Ela ia com Santa Maré. Tipo, quero uma mana, porque assim vou ter as mesmas roupas que ela e brincar com os brinquedos e não sei o quê. E depois ao mesmo tempo dizia, ah, mas eu gostava de ter um irmão. Estava de ter um irmão, porque podia brincar com os carros e pintar. Próxima pergunta, Yasmin, entrarias num reality show? Eu não tenho, é pá, não tenho mesmo. Vocês veem uma simboeda calma e não sei o quê, mas eu não tenho que estar num reality show, não. Eu acho que entrava. Há situações que eu vejo, tipo, em reality shows e em cenas que para mim é completamente intensável. Tipo, nem sei como é que eu ia lidar com uma cena assim. Uma dama a gritar contigo na tua cara, what? Eu acho que entrava, só para sentir a experiência. Não sei se ia ficar lá muito tempo, mas entrava. Não ia. O João é bem estressado, ele não ia conseguir. Eu acho que eu tenho medo só por causa disso, por causa do estresse, mas eu ia experimentar, já. Vamos experimentar. Estão nos vossos sonhos de casar? Não. Sonhos? Sonhos? Sim. Planos? Claro. Sim, 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 sim. Claro que sim, claro que vamos casar. A Tatiana vai levar as alianças, Catalei, papapá, eu vou cantar um bocadinho. É. Pai, eu tenho um janteio para o pessoal. É, pá, isso é que não. Próxima pergunta, faltam quantos meses para a bebê nascer? É segredo. É segredo. Mas falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Na quiana vocês já estão a ouvir aí um bebê chorar. Só as pessoas veem-me assim, boi, tranquila e pensam que... Está boi no início. Está boi no início. Mas não, já estamos na reta final. Falta umas semanas e ela está cá. João, como é que te sentes ser o único homem na família? Sente-se bem. Eu não sou o único homem da família. Aqui em casa sou o único homem. A Taya é menina e as minhas meninas. A Taya é menina. A Kuki é menina. Acho que vou comprar um peixe para ser menino. Mas é tranquilo mesmo. Pois é que eu queria um menino no início que era para ver como é que era. Para estar a jogar comigo. A Tatiana também joga, não é? A Tatiana faz tudo e mais alguma coisa. Mas era engraçado ter um menino para ver como é que é. Acho que era mais por isso. Já temos a experiência de uma menina. Era mais para ver como é que ele ia ser. Ia ser igual ao João. Ia ter o mesmo corte de cabelo. Era mais por aí. Mas eu adorei ser mãe de menina. Adorei. Porque elas vão conseguir usar tudo. As mesmas coisas. A roupa. Os brinquedos. O quarto. E também vai nos facilitar boi. Existe uma diferença de idades considerável. Porque elas provavelmente vão ter dois quartos separados. Divide-se o quarto. Qual é o teu boneco favorito? Eu vou buscar. Vai lá. Qual o carro fez? Vou vir a ponta para cima. Atéia. Não é esse? Não é esse? Não é esse? Lucas Neto. É esse o teu neto? Ai, não estou. Então pessoal. Isto foi a vossa caixinha de perguntas. O vídeo vai ficar por aqui. Vai ficar enorme. Não sei qual é que será o próximo vídeo. Diga aí nos comentários o que é que vocês gostavam. Que a gente fizesse. Ou que eu fizesse. Ou que a Tena fizesse. Ou que a Yasmin fizesse. Para as meninas e etc. Não é? Sim. E para os meninos. E para os meninos também que sou eu. Diga aí. Comentem aí se gostaram do vídeo. Eu acho que sim. Não se esqueçam de. Deixar o like no nosso vídeo. Hã? Deixar o like. E se inscrever no canal. E é isso. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixar o vosso like. Partilhar com os vossos amigos. E família. E eu estou a ficar mesmo pro nisso. Está mesmo. Sabe porquê que eu estou a ficar pro? Porque já ganhei. 1 euro com o youtube. Até o próximo episódio. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Já estou a falar demais. Vai. Tchau. Tayana. Isso vai ficar muito perto. Já. Uma coisa que eu me recuso a fazer. É mais vídeos que Tayana. Chega. Ela é boa. Chega. Ela é boa da chata. Ela é boa da chata. Então. É melhor. Tchau. Tchau. Se não a Tayana.